Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada do Mercado da Bola Nacional aqui pra vocês. E galera, o vídeo de hoje está repleto de notícias bombásticas, então já deixe seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de papo e bora para as notícias! Vamos começar falando do Rogério Senna, galera, a notícia de última hora que acabou de sair aqui no aplicativo OneFootball, Rogério Senna é demitido do cargo de técnico do Cruzeiro. Exatamente, galera, o clima pesado no Cruzeiro fez sua última vítima. Rogério Senna não aguentou o mal-estar com os jogadores e diretoria e foi demitido do comando da Raposa. A informação ainda não é oficial, mas foi cravada pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN, e o UOL também noticiou o fato. E agora vamos falar do Flamengo, galera, que pode perder o Gabigol no fim da temporada, porque o West Ham cobriu a proposta do Flamengo para comprar Gabigol e ficou confiante na negociação. A diretoria da Inter de Milão já deixou claro que não conta com Gabriel Barbosa para 2020, mas os italianos querem aproveitar o ótimo momento do atacante para realizar uma venda que renda ao clube muito dinheiro. No contrato de empréstimo entre Flamengo e Gabigol, não existe um valor definido e tão pouco preferência de compra após o término do vínculo. Com isso, os dirigentes flamenguistas precisam ter jogo de cintura para ter o goleador em definitivo. Nesta quarta-feira, surgiu a informação na imprensa de que o West Ham voltou à carga para contratar Gabigol. A reportagem do site Forever West Ham destaca que a diretoria do clube inglês está disposta a pagar cerca de 22 milhões de libras, algo em torno de 112 milhões na cotação atual, para adquirir Gabriel de forma definitiva. Os valores superam a proposta inicial do Flamengo, que segundo os jornais italianos, acenou em pagar algo em torno de 18 milhões de euros, cerca de 81,7 milhões de reais. E ainda falando em Flamengo, galera, Bruno Guimarães do Atlético entrou na mira do Mengão. Isso mesmo, um dos principais destaques do Atlético na temporada, inclusive na conquista da Copa do Brasil, o volante Bruno Guimarães, alvo de muitos clubes europeus, também está na mira do Flamengo. A informação era a jornalista Nádia Mawad no programa Bem Amigos do Sport TV. O clube carioca estaria disposto a pagar multa recisória, que é de 80 milhões no futebol brasileiro. Em caso de negociação para fora, a multa é de 40 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais. Aos 21 anos, o atleta já chamou a atenção do futebol mundial, inclusive recusando uma proposta de 171 milhões do Xangai Xenxuá da China. O objetivo dele é ir para a Europa e, principalmente, chegar à seleção brasileira principal. Portanto, galera, essas foram as notícias que mais repercutiram nesta quinta. Rogério Senne foi demitido do Cruzeiro. O West Ham voltou atrás do Gabigol e agora está acenando com um pagamento de 22 milhões de libras, que é muita grana. E o Bruno Guimarães entrou no radar do Flamengo, que sinaliza com o pagamento da multa recisória, que é de 80 milhões. Então, as notícias foram essas. Para você que quer ficar por dentro de mais atualizações, é muito simples. Mas se você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem nada, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho